Havendo quórum regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Bem-vindos, senhores deputados. Nós temos uma pauta bem enxuta, que na verdade é um... Estamos oficiando aquilo que nós falamos na semana passada com relação aos requerimentos e passo então rapidamente a leitura para a ciência e deliberação dos senhores deputados. Primeiro requerimento de autoria desse deputado e da deputada Ada de Luca, que delibera, sugere convite ao representante do grupo de trabalho para avaliar as atividades da geração das termoelétricas a carvão mineral e de mineração no estado de Santa Catarina, grupo criado pela portaria 452 de 18 de dezembro de 2020 pelo Ministério de Minas e Energia e convite também ao presidente da ENGE para trazer informações nessa comissão sobre o complexo Jorge Lacerda em Capivari de Baixo. Então, assim que tivermos disponibilidade de agenda, mas oficiamos hoje para que a comissão então possa ter legalidade para fazer os convites. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação, deputado se concorda, permaneço como se encontra. Aprovado. Segundo requerimento, também de autoria desse deputado e coloquei também aqui o nome do deputado João Amin, embora não conseguimos coletar a sua assinatura, mas ele mencionou parabenizando os novos deputados presidentes da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e da Comissão de Minas e Energia e Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e Serviços no Congresso Nacional, bem como colocar essa comissão à disposição para que possamos estreitar o relacionamento com as comissões do Congresso Nacional. Sugestão do deputado João Amin e formalizamos através de requerimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneço como se encontra, aprovado. Terceiro requerimento, de autoria desse deputado e deputado João Amin, sugerindo convite ao Daniel Liepnitz, presidente do Sapiens Park, para comparecer em reunião a ser agendado nessa comissão, a fim de escorrer sobre os projetos e plano de gestão da nova administração. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneço como se encontra, aprovado. Também, requerimento de autoria desse deputado, para convite ao presidente da Fiesc, Mário César Aguiar, comparecer a essa comissão, em data a ser agendada, a fim de escorrer sobre a situação da indústria no estado de Santa Catarina, em relação ao Covid, ao momento em que estamos vivendo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, aprovado. Quinto requerimento, também de autoria desse deputado, convite ao presidente da FEComércio, Bruno Breitau, comparecer nessa comissão, também para discorrer sobre a situação do comércio, nesse momento, a situação da pandemia no estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, pelo menos que não se encontram, aprovado. Sexto requerimento, de autoria também desse deputado, convite ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Luciano Buligon, a comparecer nessa comissão, também prestar informações e discorrer sobre a situação atual da economia, ciência, de tecnologia e inovação no estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Já falei, inclusive, com o secretário Buligon, ele se colocou à disposição, só agendarmos de acordo com os protocolos. Sétimo requerimento, também de autoria desse deputado, ao presidente da Eletro Sul, também Gilberto, estivemos lá visitando ele no final do ano passado, aparecer nessa comissão para discorrer sobre, principalmente, a questão da privatização da Eletrobras. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Senhores deputados, eram esses os sete requerimentos, então, frutos, a grande maioria deles, das tratativas que tivemos na reunião passada. E uma vez que os membros dessa comissão e também a deputada Carminati, bem-vinda, uma vez que temos aprovados, agora vamos colocar para rodar, para funcionar aí na comissão. Só para constar, também temos três projetos para a relatoria, vai chegar às mãos aí o deputado Ivan Nates, para relatar o projeto de autoria do deputado Sargento Lima, sobre a implantação do sistema eletrônico de tramitação dos processos judiciais, do judiciário. Deputada Ada de Luca, para relatar o projeto do deputado Vampiro, sobre o projeto que estabelece critério de transparência para cobranças de dívidas de consumidores. E vai chegar também para o deputado João Amin para relatar o projeto do deputado Mocelin, que institui o selo de procedência de produtos catarinenses e dá outras procedências. Era essa a pauta, senhores deputados, que tínhamos, e assim já zeramos a pauta com o que tínhamos pendente aí da comissão com relação aos últimos dias. Então, para resumir, deputado João Amin, bem-vindo, aprovamos. Presidente, presidente, me ouve? Sim, senhor, estou lhe ouvindo. Não, eu estava até ligando. Eu e a deputada Ada estávamos com dificuldade. A deputada Ada, inclusive, ela não está ouvindo até agora a reunião. Certo. E pedi para a assessoria. E pedi para o pessoal aí da comissão, porque eu acredito que ela deve ter entrado pelo link da sessão ordinária, não da sessão da comissão. Exatamente. Senhores deputados, para resumir, então, aprovamos, deputado João, deputada Carminati, sete requerimentos de convite. O primeiro, que é da deputada Ada, sobre a Engie, o grupo de trabalho e o presidente. Segundo, deputado João Amin, parabenizando a posse, fiz aqui, deputado, não colhi a sua assinatura ainda, mas coloquei seu nome também, a posse dos, lá no Congresso Nacional, dos novos presidentes da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, da Comissão Minas e Energia e da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Parabenizando, também convidando o Daniel do Sapiens Parque para estar conosco, convidando o Mário, o doutor Mário da Fiesc para estar conosco, convidando também o Bruno da Fê Comércio para estar conosco, uma reunião a ser agendada, convidando também o secretário Buligon para estar conosco e também convidando o presidente da Eletro Sul para estar conosco sobre a questão da privatização da Eletrobras. Então, todos esses requerimentos foram aprovados e três projetos que estão para relatar já designamos relatoria. Então, é isso, senhores deputados. E para encerrar, apenas comento o que estava falando antes da reunião. Estamos recebendo muitas ligações de setores do comércio, prestação de serviços, preocupados com possibilidade de lockdown a partir de semana que vem. E, como presidente da comissão, sempre tenho posicionado pelo equilíbrio para que esses setores que são muito importantes para a economia possam continuar com todo o regramento, com um número limitado, mas com todos os protocolos. Era isso, senhores deputados. Deixo a palavra livre para todos os senhores deputados. Senhora deputada que quiser se manifestar, caso contrário, podemos encerrar a nossa reunião. Não havendo quem queira se manifestar, agradeço a participação de todos e vamos trabalhar, então, com esses requerimentos para esses agendamentos. Muito obrigado, está encerrada a presente sessão da nossa comissão de Economia, Minas, Energia, Ciência e Tecnologia.